A nossa equipe de reportagem veio até o bairro da Pindoba, que fica no município de Paço do Lumiar, na região metropolitana de São Luís. Nós estamos refazendo os passos do Marcelo antes de desaparecer. Esse aqui foi o local em que o Marcelo foi visto pela última vez, isso no dia 9 de setembro, três dias depois de ter desaparecido. Segundo os moradores aqui da região, eles que preferiram não gravar entrevista, você percebe que as casas são todas assim, sem muros, aqui é uma comunidade quase como rural aqui da região, eles disseram que naquele dia o Marcelo apareceu aqui pela manhã, começou a caminhar por aqui, andar por essa rua, andar aqui pelos quintais, e aí os moradores começaram a ficar com um pouco de medo. Ele teria tentado, isso segundo o relato, tentado invadir uma das casas, essa casa que fica, vou pedir para o Joel andar aqui comigo, a casa que fica um pouquinho mais aqui à frente, aquela casa ali na frente, que seria da irmã de uma das moradoras, aqui são várias famílias, são irmãos, são primos, muitos parentes, ele tentou invadir aquela casa. E aí os vizinhos ficaram com medo e decidiram então chamar a polícia. A justificativa que eles me apresentaram de terem amarrado o Marcelo, seria de que ele estava muito agitado. E aí os rapazes que vivem, transitam bastante aqui pela rua, decidiram então amarrar o Marcelo até que a polícia chegasse, até a chegada da polícia. Então esse aqui foi o local em que ele foi visto pela última vez. A família inclusive esteve por aqui, conversou com os moradores, mas eles disseram que não agrediram, que não tomaram nenhuma atitude de violência contra o Marcelo, mas que já desconfiavam que ele sofria de algum transtorno, que ele sofria de algum problema. A gente veio até este local justamente para mostrar para você que está nos assistindo agora, o cenário e também principalmente a distância, o tanto que ele caminhou para chegar até aqui. De lá para cá são mais de 20 quilômetros. Então ele saiu caminhando até a chegada nesse local. O que, pelo cenário que a gente vê por aqui, o que leva a gente a imaginar que ele, por exemplo, poderia estar procurando comida, poderia estar procurando um lugar para passar a noite. Aqui tem a mata fechada, vou pedir para o Joel também mostrar. A gente mostra aqui, a maioria das casas não possui muros, apenas algumas cercas e as construções. Aqui tem uma área de mata fechada também, pode ser por aqui que ele tenha passado a noite ou então chegou por essa região, a gente não sabe, tudo isso está sendo investigado pela polícia, mas o principal é que o Marcelo esteve nessa região, esteve nessa rua até o momento que a polícia foi chamada. Então a viatura chegou, logo depois os moradores disseram que a viatura não demorou a chegar aqui na Rua da Queimada, no bairro da Pindoba e eles tomaram a atitude que seria uma atitude normal, que era pegar essa pessoa estranha que estava transitando por aqui e entregar para a viatura da polícia militar que levou o Marcelo desse local. Daí, o que eles imaginavam, me contaram também aqui que o Marcelo iria ser levado ou para uma clínica ou então para a delegacia. Mas o que a gente descobriu depois e você viu em primeira mão na TV Difusora que não foi bem isso que aconteceu. Nós estamos vivendo porque Deus está dando força para a gente e a gente está, ontem mesmo a gente saiu daqui já umas 8 horas da noite, lá da Pindoba e quando eu cheguei em casa eu não consegui, eu não consigo falar com meus amigos, vão estar contados porque é meu filho, é uma pessoa doente, uma pessoa que não tem defesa com ele. Muita angústia, muita tristeza e é só aquela coisa de encontrá-lo, quem a gente já visualizou aí por toda a parte que a gente passa perguntando onde ele está, se alguém viu passar. Aí como ele falou, algumas pessoas disseram que já viram, mas como ele anda muito e pode ser que ele esteja em outros locais aí andando, de um passando para outro, aqui é uma área muito grande então a gente não sabe onde é que ele está, a gente quer uma resposta da polícia também.